Você vai tomar banho de lagoa, rio ou açude? Cuidado! Não vá antes de assistir essas dicas do Corpo de Bombeiros Militar. Com a chegada do verão e das altas temperaturas, a população começa a procurar principalmente o nosso litoral gaúcho para se refrescar e tomar um banho de mar. Mas na maior parte do estado, o local escolhido são os balneários de água doce, como rios, lagoas e açudes, que nós chamamos de águas internas ou águas abrigadas. O CBMRS conta também com o serviço de guarda-vidas nas águas internas. É possível ter acesso aos locais guarnecidos através do site operaçãoverãototal.rs.gov.br. A principal dica é que você procure um lugar com a presença de guarda-vidas. Nunca nade sozinho e mantenha a água na altura limite do peito. Estar acompanhado é fundamental para que, numa situação de emergência, seja possível chamar o socorro e alcançar um objeto flutuante para efetuar o resgate. Mas lembre-se, se houver um afogamento, não entre na água. Não seja a próxima vítima. Ligue para o serviço de emergência. Não entre na água após as refeições ou ingerir bebida alcoólica. E jamais mergulhe de cabeça. O fundo dos rios e lagoas é cheio de troncos, pedras e objetos perigosos que podem ocasionar acidentes graves. Se você vai fazer uso de embarcações ou moto aquática, use o colete de salva-vidas. E evite nadar próximo a barragens ou comportas. Se você for responsável por alguma criança, lembre-se de mantê-la sobre a supervisão constante, a distância de um braço. E nada de boias infláveis. Prefira o uso de colete de salva-vidas nos pequenos. E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. Com essas dicas simples, você pode aproveitar o verão e voltar em segurança para a sua casa. E aí